E na medida que vai escurecendo, é mais jovem, a população mais jovem. Então veja a oportunidade que nós brasileiros temos, como que destoa a tenda América Latina, como tem criança naquele país. Se a gente focar nessa janela 414, nessa faixa etária, de maneira séria, e não tratando o Ministério Infantil como uma brincadeira, eu tô vendo aqui que só tem mulher.